Está na sua terceira edição e vai aparecer até o dia 20 de maio nos três próximos finais de semana, de quinta a domingo, com apresentações e oficinas que começam na quarta-feira próxima, dia 27, e de 17 a 20 de maio. Vai ter oficina de choro cantado, violão de sete portas, cavaquinho, bandeiro que eu coincidentemente vou ministrar no dia 18, interpretação de choro para instrumentos choristas, venham, todas as informações estão no site do SESC. A propósito, foi feito um programa virtual maravilhoso sobre todo o projeto, o Choraço, e está disponível através do QR Code nos painéis eletrônicos aqui da unidade. Vejam que é muito bonito. E o Choraço foi criado em homenagem ao Dia Nacional do Choro, que foi comemorado ontem, coincidentemente, porque é a data de aniversário do Pixinguinha. Pixinguinha, para quem não sabe, um dos maiores nomes da música popular brasileira, não apenas do Choro. Flautista, saxofonista, compositora, roteador, maestro. Para vocês terem uma ideia da importância dele, o Alí Vasconcelos, que é um dos grandes pesquisadores da música brasileira, ele escreveu assim, Se você tem 15 volumes para falar de toda a música brasileira, pode ter certeza que é pouco, mas se você dispõe de apenas uma palavra, escreva depressa, Pixinguinha. E é isso mesmo. Bom, o Choro é o primeiro gênero urbano do Brasil, a base da música popular brasileira, e ele foi criado pela mistura de elementos das danças de salão europeias, como a quadrilha, a pauca, a valsa, o minueto, em fusão com os gêneros africanos, como o lundu e o batuque. E nos primórdios, é interessante porque o Choro não era conhecido como um gênero, e sim como um agrupamento de músicos, que eram conhecidos, ficavam conhecidos como triopau e corda. Era o violão, não havia ainda violão sem as cordas, mas o calaquinho e a flauta de ébano. Então, o pessoal falava assim, ah, vamos lá no Choro, que eram esses grupos que tocavam na noite, estou falando mais ou menos de 1850, aquela coisa boa. Por que chama Choro? Ah, eu vou contar. É segredo. Mas eu vou chegar lá. Eu tenho aqui só 259 páginas. Vocês estão com tempo? Bom, o Choro passou a ser considerado gênero só a partir da primeira década do século XX. E é impossível afirmar a data exata do seu surgimento, mas eu vou falar de quatro acontecimentos que eu acho que foram, que favoreceram o surgimento do Choro. Primeiro, 1808. Falei, né, que vocês precisavam de tempo. 1808, quando a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro, gerando uma grande transformação política, social, cultural, com seus muitos navios. E nesses navios, eles trouxeram excelentes músicos europeus, muitos instrumentos e as danças de salão, né, que não eram conhecidas no Brasil, como a quadrilha, não é quadrilha, é julgina, hein, gente? A quadrilha, o minoeto, a valsa, a foca, essas músicas que eu já falei, a foca ainda não, a foca vai ser depois. A valsa fazia muito sucesso porque foi o primeiro gênero onde havia um contato físico. Então, é muito interessante, né, porque o Choro está diretamente ligado às danças. E, bom, depois disso, o que aconteceu? A principal diversão da população nessa época foi a música. E dois instrumentos se destacaram, o violão e o piano. O violão era considerado um instrumento vulgar, por muitas décadas ainda seria considerado um instrumento vulgar, e o piano foi acusado de praga. Vieram centenas de pianos nos navios, o Rio de Janeiro foi invadido e foi conhecido como Pianópolis, ou Cidade dos Pianos. É muito interessante. E ele era acusado de matar a conversação. Vejam vocês. Que beleza. E toda moça de família tinha que tocar piano, né, gente? Bom, esse foi o primeiro acontecimento. O segundo foi a chegada da foca. Em 1845, foi dançada pela primeira vez no Rio de Janeiro. A foca virou febre total, porque era uma música alegre, saltitante, e o contato físico era muito maior, com os rostos colados, aquela coisa toda, muitas intimidades. E a febre foi tanta que virou, tudo virou foca. Virou até verbo. Eles criaram o verbo foca na época. E a imprensa é muito interessante, né? Tem imprensa sempre criticando as coisas, tal, tal, coisa. Bom, reza a lenda de que os nossos músicos populares, que eram impossibilitados de entrar nos grandes salões da corte, eles ficavam do lado de fora ouvindo a música feita pelos músicos europeus, e saíam dali e tentavam imitar aquela música. Então, dizem que os brasileiros foram abrasileirando as polcas. Dizem que é assim que surgiu o choro. Foi o terceiro grande acontecimento, dia 1870, com Joaquim Calado, um dos principais flautistas desse começo, o principal, ele é considerado o pai do choro, e ele criou o primeiro grupo de que se tem notícia, o Choro do Calado ou o Choro Carioca. E quem fazia parte desse grupo também foi a pianista Chiquinha Gonzaga, importantíssima até hoje, talvez uma das figuras mais importantes, uma das mulheres mais importantes da história, não só da música. E, bom, o Calado, para quem não sabe, o autor daquele choro, Flora Amorosa, que virou até tema de novela, né? Foi muito famoso até por isso. E ele foi o principal responsável pela nacionalização da nossa música, tocando as polcas com roupagem brasileira. A Chiquinha Gonzaga, bom, ela foi pioneira em todas as áreas em que ela se meteu, digamos assim, primeiramente na música. Ela foi obrigada a se casar aos 16 anos, ela vinha de uma família aristocrática, e casou-se com um moço da Marinha, não sei o quê, e ele tinha muito ciúme do piano. Então, ele falou para ela, querida, espole o piano ou eu? E ela falou, sinto muito, meu senhor, mas eu vou ficar com o piano, porque eu não sei viver a vida com uma harmonia sem harmonia. E assim, ela saiu de casa deixando os filhos, porque ela foi proibida de levar os filhos, e considerada morta pelos seus pais, pela sua família. Foi um horror, um grande drama. Enfim, a Chiquinha, ela foi uma das figuras mais importantes, como eu já disse, abolicionista, criou a primeira maestrina, a primeira biarista, a primeira compositora, a primeira autora de músicas para o teatro de revista, que era um de tudo, era uma coisa mais importante, culturalmente falando, desse período. E também foi a criadora da Marchinha de Carnaval, comprou em 1899 o famoso Oagriálas. Oagriálas, que eu quero passar, então quer dizer, é uma figura importantíssima. Está acabando, gente, só faltam 15. A origem do termo choro, agora sim, não sabemos definir de onde veio essa palavra, porém, alguns pesquisadores têm umas teses a respeito. O Câmara Cascudo afirma que vem de Cholo, com X, que era um baile dos escravos. O Mário de Andrade concorda e complementa, ainda que, como curiosidade, que essa palavra choro é usada por várias raças da Guiné portuguesa para designar as cerimônias que precedem a morte, sempre acompanhadas de cantos e música. Leio dramático, mas tudo bem. O Arínio Asconcelos já sugere que o termo se refere a choromeleiros, que eram uns músicos que tocavam a choromela, que é uma espécie de, um instrumento de sopro que precedeu o clarinete. E, por fim, o José Hernandes Chinhorão, pesquisador maravilhoso, muito amigo, foi muito amigo do Israel, do Israel, ele diz que o termo choro foi, surgiu a sensação de melancolia transmitida pelas baixarias do violão. Então, eu acho que todas essas versões são extremamente velocíneis e maravilhosas. Enfim, e para terminar, esse começo, para falar um pouquinho desses primórdios, tivemos o Ernesto Nazaré, autor de Odeon, dentre outros grandes sucessos, que transitou entre o popular e o erudito, sendo sempre muito criticado em ambos os gêneros, mas foi um dos maiores compositores dessa época e pianista e também foi criador do tango brasileiro, que não tem nada a ver com o tango argentino e anterior ao tango argentino, que acabou virando o machixe, nada mais era do que o machixe, só que falar em machixe naquela época dava vergonha, porque o machixe tinha aquela dança, o acido, aquela coisa toda. Então, ele criou o termo tango brasileiro. E o Pixinguinha, como eu já falei, além de tudo, Pixinguinha foi importante por várias coisas, mas eu vou falar só uma porque me interessa. Ele introduziu o pandeiro no grupo de choro, eu sou pandeirista, então, eu sou suspeita, né? Mas ele que colocou no seu grupo o primeiro pandeirista, porque até então não havia pandeiro, não havia instrumentos de percussão no choro. Isso foi mais ou menos em 1919, quando ele criou o conjunto Os Oito Batutas. Eles foram fazer uma turnê em 1922, em Paris, era para ficar um mês, acabaram ficando seis meses, e foi um escândalo. Eles fizeram um sucesso arrebatador, e a imprensa carioca esculhambando sempre, né? Porque tinha vergonha de ter os negros representando o Brasil na Europa. então, foi um grande acontecimento, mas eles fizeram um sucesso imenso. E, bom, eu poderia estar aqui horas falando de vários nomes, né? Vários compositores, intérpretes, mas eu vou citar só alguns que foram muito importantes. O Arleto de Medeiros, que criou a Banda do Corpo de Bombeiros, que era formada basicamente por Chorões, né? E ficou muito importante porque eles gravaram os primeiros discos do Brasil, lançados pela Casa Edson em 1902. Bom, Severino Araújo, criador da Orquestra Tabajara, o Altamirio Carrilho, flautista maravilhoso, o Aldir Azevedo, cavatilista, autor do Brasileirinho, o Radamé Zinhatari, pierrista gaúcho, também muito revolucionário, e o Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim é um caso à parte, é uma paixão de todos nós aqui, eu falo por todos os Chorões, e o Jacó teve contato com o Isaías e com o Israel quando eles ainda eram adolescentes, eles participaram da Noite dos Choristas, que foi um festival que o Jacó do Bandolim criou, uma espécie de um concurso, e o Isaías teve um grande destaque nesse concurso, então ele conviveu como integrante do Conjunto Atlântico, ele vai contar para vocês, ele conviveu bem de perto com o Jacó do Bandolim. E, sendo assim, com vocês, Isaías e seus Chorões. eu me sinto muito honrada por fazer parte aqui, apresentar esse show, porque eles todos são grandes amigos, mestres, ídolos, eu já tive a felicidade de tocar com eles na Sala São Paulo uma vez, num show histórico, né, você assistiu? fui bem. Enfim. Ah, não, é minha, é minha, pode ter certeza que é minha. E eu queria falar o seguinte, o Isaías e o Israel, seu irmão, eles começaram a tocar ainda adolescentes nos anos 50, na Casa Verde, um bairro que tinha muitos Chorões, e o pai deles era clarinetista, e a mãe uma grande fã de Choro. E aí, a mãe do Isaías, ela ajudava ele a tirar as músicas, então, quando tinha alguma coisa errada, ela falava, não, ouve bem, não é essa a nota, tal. E foi ela que te escreveu na noite dos Choristas, né? O Isaías não ia participar porque ele estava com vergonha, e ela chegou lá com o papelzinho da inscrição, falou, tá aqui. E aí, foi assim? E agora, eu queria pedir para o Isaías contar uma história linda, que ele tem em relação à mãe dele, aquela lá. Ah, Paulo, o Jean Valor surgiu, surgiu com uma música muito bonita, chamada Doce de Coco, que é um jogo que os adeptos de Choro devem conhecer. Quer dizer, a gente não conhecia nessa época, que eu tinha 16 anos ou 15 anos de idade, e eu já trabalhava como office boy em uma empresa e ela, de uma certa forma, ela descobria discos, ela era muito fã de música brasileira, não só de Choro, de fã de música brasileira, toda a família, por parte da minha mãe, eles tinham essa característica, gostavam de música brasileira. Muito bem. Então, ela adquiriu um disco chamado Doce de Coco, imagina. E eu não conhecia. Eu trabalhava, aquilo era novidade, e onde eu morava, eu tinha que descer uma pequena madeira, e ela armou um toca-biscos que a gente tinha, ela armou de uma certa forma que o alto-valante ficasse virado para a hora que eu chegasse. Sem conhecer a música. É a hora que ela viu que eu apontei lá na ponta da ladeira, ela pôs o disco, 78 rotações. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, uma música que vinha de longe, não tinha muita casa, então, nessa época, era uma casa verde lá no Correio Perú, não tinha muita casa, então, o sol se propagava com uma de uma facilidade, então, eu vi aquilo, e eu vi, nossa, que coisa linda, eu vinha descendo o morro, de onde virá isso? E eu vi que vinha da minha casa, imagina isso, umas duas, três, dez casas. Eu cheguei, o que que é isso? O que que é isso, mãe? É um disco que eu comprei para você? Por as 78 rotações, uma coisa linda, o que que é isso? Isso chama-se Doce de Coco do Jacó do Bandolim, eu quero que você aprenda esse show, então, quer dizer, uma coisa emocionante, aquilo me tocou muito, ficou na minha vida até hoje, hoje eu estou com uma certa idade elevada, isso me emociona muito, até hoje me emociona muito, vocês podem crer, podem acreditar, cada vez que eu conto essa história, eu fico emocionado. Essa história é linda. a gente não sai da lembrança. O pai do Isaías queria que ele tocasse violino para tocar na orquestra, porque choro não dava camisa a ninguém. O pai foi músico, mas não foi o músico chorão, não foi de choro, ele tocava em banda dessas interior, ele lia muito bem música, foi quem ensinou música para nós, para mim, para a mãe, para nós, ensinou música, e é uma coisa que não calhava muito o leitoral, a gente queria tocar, não aprender, não aprender teoria musical e leitora musical, a gente queria aprender a tocar. E o Isaías e seu chorão tiveram um papel muito importante no choro de São Paulo e do Brasil, porque nos anos, no final dos anos 50, com a chegada da Bossa Nova, do rock, da Jovem Guarda, todos aqueles gêneros que dominavam o mercado, o choro ficou totalmente excluído, abandonado. Até quando eu comecei a tocar nos anos 90, o choro, ele acontecia só nos guetos, eram poucos lugares que tinham choro. Então, eles foram responsáveis por manter durante décadas essa chama do choro acesa, sempre participando de muitas rodas, conduziram durante quase uma década um programa todas as sextas-feiras na TV Cultura, o Alegria do Choro e o Choro das Sextas-feiras. Vocês podem pesquisar no Google, tem vários episódios. Enfim, eles são importantíssimos para a minha geração e para toda a história do choro. Então, uma salva de palmas para o Isaías e o cachorro.